Aí é só um motocinho que eu fiz um verso brinquedo dizendo assim No Nordeste brasileiro inventaram essa quesilha Eu vou até pra Brasília pra defender o vaqueiro Se precisar de dinheiro eu falo com meu patrão Só não quero a lasão ficar longe do Turino Nasci pra ser nordestino, vou defender meu sertão Me criei no pé da serra, mostrei que sobrava e forte Eu luto até contra a morte pra defender minha terra Se precisar vou pra guerra, coloco a arma na mão Mesmo sem ser lampião, eu atiro e tiro um fino Nasci pra ser nordestino, vou defender meu sertão Ei, se um dia eu deixar o meu sertão Vou sair por aí de mundo afora Pendurar o chicote e a espora Vou guardar a perneira e o jibão O esporte que eu gosto é o morão Mas agora inventaram essa cilada Se chegar a acabar com vaquejada Vou deixar meu Nordeste brasileiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada E aí E aí